Música Havendo número regimental, invoco a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª e 32ª reunião plenária da 17ª Legislatura, de 1 de 1 de 2017 a 31 de 12 de 2020, 18ª e 85ª reunião plenária ordinária da 17ª Legislatura, 12ª reunião plenária da 3ª Sessão Legislativa 2019, 12ª reunião plenária ordinária da 3ª Sessão Legislativa, 27 de março de 2019, quarta-feira, 17 horas e 5 minutos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Rafael Colucci, que faça a leitura da agenda legislativa. Agenda Legislativa, proposições em número de 36, comunicações ao plenário. Conforme inciso primeiro do artigo 224 do Regimento Interno, anunciamos a votação. Na próxima reunião plenária ordinária da mensagem número 03 de 2019, que veta parcialmente o projeto de lei número 16 de 2018, de autoria do vereador Luiz Fernando Rigon da Silva, que altera o artigo 85 da Lei Complementar nº 399, de 7 de novembro de 2016. Aparecer da CCJ, pelo acatamento do veto parcial, relator vereador Paulo Neckler. Presidente, Gostaria de solicitar que as comunicações de líderes e comunicação de vereadores pudessem ser transferidas para a próxima sessão legislativa. Pode continuar, vereador. E que nós pudéssemos dar início à ordem do dia, em virtude de que temos um conjunto de pessoas aguardando a votação dos importantes projetos que se encontram na ordem do dia. Obrigado. Vereador Alex Necker, conforme nós já tínhamos conversado, nós iremos fazer, então, a ordem do dia e, na sequência, comunicação de líderes. Todos de acordo? Ok, conforme nós já tínhamos combinado. Isso. Obrigado. Tudo certo? Então, vamos lá com a... De vereadores. Senhor presidente, questão de ordem. Fica garantido, então, já que não vai ter a comunicação de vereadores, para a próxima quarta-feira ou segunda-feira, a comunicação de vereadores, senão nós vamos perder a comunicação de vereadores ali. Fica transferido para a próxima sessão. Fica garantido, então, a nossa... Sim. Fica garantido? Fica garantido, acordo entre nós mesmos, né? Sim, obrigado. Como nós já tínhamos conversado. Líderes têm. Eu falo agora na ordem do dia, é isso? Eu? Arthur? Meu presidente, na verdade, só com a comunicação de líder, quem acaba se prejudicando é só esse vereador aqui, que, no momento, estou sem partido. Não daria para abrir a sessão de... Vereador Renato Tchekker, para aí. Quando nós começamos a primeira sessão no dia de hoje, que foi uma proposição aqui do nosso colega Ronaldo Rosa e Aristeu Dallalana, para que nós não fizéssemos a comunicação de líderes e transferíssemos para essa segunda sessão. E dessa sessão está sendo garantido para a próxima sessão ordinária. Não, tudo bem, só gostaria que, de repente, há visto uma exceção... Para a próxima sessão, o senhor terá o direito, nessa ordem que está aqui na agenda legislativa. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, senhor presidente. De nada. Está bom, então. Vamos lá. Começando, então, a ordem do dia, passo a palavra agora para o nosso primeiro secretário, vereador Rafael Colucci, para que leia para nós os projetos que vão à votação. Ordem do dia, em discussão e votação, projeto de lei número 0021 de 2019, autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a revisão geral anual de 2019 dos vencimentos, salários, salários, proventos, pensões, diárias, funções gratificadas e vale alimentação dos servidores públicos municipais da administração direta, autárquica e fundacional e dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, conforme especifica, com mensagem retificativa, parecer entre CCJ, CFPC, CCDH, favorável, com mensagem retificativa do relator, vereador, Gleison Tullio Consalter. Seguimos. Encerrada a leitura? Mensagem? Em votação? Abre para a discussão e votação. Abrimos para a discussão, vereadores que queiram discutir os projetos, está aberta a inscrição. Acordou? Ninguém para a discussão? Então, em votação, a mensagem retificativa. Após a votação, daí vai o projeto... O projeto do Executivo. Depois... Vamos lá, então. Enquanto os colegas vão votando aí a mensagem retificativa, na sequência, iremos fazer a votação do projeto com a mensagem retificativa do Poder Executivo. Estou bem assessorado aqui, né? Muito obrigado. Não se vejamos. Vamos lá. Não se vejamos. Oático. créditos. Câita. Obrigado. Obrigado. Estamos aguardando a votação dos vereadores Luiz Miguel, Márcio Patucci e Roberto Gabriel Tozão. Se tiver algum assessor aí do vereador Roberto Gabriel Tozão, para que comunique ele. Tem a mensagem, viu? A mensagem é identificadora. Vereador Presidente Meirelles. Sim, senhor. Conceda a palavra. A oposição vai votar favorável? A oposição, a mensagem? Sim. A oposição jamais foi obstáculo nenhum para ajudar a votação, principalmente no que tange ao aumento, subsídio dos funcionários. Porém, nós gostaríamos muito que o Executivo lhe orientasse. Porque estamos cansados de corrigir, vem errado, não veio certo. Veio o projeto dos funcionários, não veio dos professores. Então, nós estamos muito pacientes e queremos apenas que ele se encontre e mande os projetos corretos para a Câmara, para que nós possamos agilizar. Se tivesse fim do certo, nós já tínhamos votado na segunda-feira. Muito bem. Mensagem para o Executivo da oposição. Presidente, o nosso amigo, querido colega Luiz Miguel, acabou de revelar uma pérola. Como que nunca tivesse acontecido em todas as administrações que passaram e que nós estivemos presente nessa Casa. Foi pela primeira vez que aconteceu. Obrigado. Muito bem. Colocaram as palavras aí do vereador Paulo Neck, também. Vamos lá, então, agora. Então, presidente, apenas para... Só replicar o vereador Paulo Neck, para o bom andamento do trabalho dessa Casa. Eu acho que todas as administrações que passaram já deu esse problema. Agora, nós estamos mediante uma administração correta que faz e planta para toda a população que, passo fundo, está 100%. Então, nós queremos que esse 100% também esteja incluído nessas situações que vêm para a Câmara. Professor Luiz Miguel, lhe admiro o senhor, professor, um homem experiente. Mas eu acho que o Executivo, como o senhor já falou, está fazendo um excelente trabalho, plantando. E isso que aconteceu aqui é muito bom para que nós possamos... Que a comunidade veja que nós estamos trabalhando e corrigindo. Presidente, o senhor é presidente da Câmara. O senhor é presidente de todos nós, enquanto está na presidência. Aí o senhor tem que deixar o primeiro secretário aí e vir para mim confirmando a parte do governo. Obrigado. Esse é o regimento interno do meu tempo, não sei agora. Eu não posso me furtar aqui. Vamos lá para o próximo projeto participativo. Rapidamente, rapidamente. Acho que a postura do presidente tem que ser a postura de defesa do parlamento. A defesa do governo, nós temos o líder e o vice-líder do governo tem que fazer. Com certeza. Vamos lá para o próximo projeto, a próxima votação. Mas eu sou representante do povo também, tenho direito a falar. Ah, vou me proibir de falar agora, professor. Vamos lá então para a votação do projeto de lei 21 barra 2019, que dispõe sobre a revisão geral anual 2019 dos vencimentos, salários, proventos, pensões, diárias, funções gratificadas e vale alimentação dos servidores públicos municipais da administração direta, autárquia e fundacional e do subsídio dos agentes políticos e poder executivo, conforme específico. Juntamente com a mensagem retificativa, está em votação. A votação da mensagem retificativa foi aprovada. A mensagem foi aprovada. Por unanimidade dos presentes. A mensagem retificativa foi aprovada. Agora é o projeto com a mensagem retificativa em votação. Presidente, enquanto os colegas vereadores procedem à votação, eu queria, como líder da situação, agradecer a boa vontade dos colegas vereadores de ter propiciado essa votação no dia de hoje. Todos nós sabemos da importância dessa reposição, da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais. Agradecemos a parceria dos sindicatos e das representações dos trabalhadores, tanto do CMP como do Simpasso. E, ao mesmo tempo, fica aqui o nosso agradecimento a todos os colegas que aceitaram discutir e debater o projeto na segunda-feira e que nós estamos votando no dia de hoje. Problemas na tramitação dos projetos existem em número. O que a gente tem que ressaltar é a capacidade de diálogo que existe entre os colegas vereadores, o Legislativo e o Executivo Municipal, que propicia que nós possamos fazer debates, discussões, mas também se somar naquilo que é positivo para a cidade. Obrigado, presidente, e obrigado aos colegas vereadores, tanto da situação como da oposição. Estamos aguardando aí a votação dos vereadores Cláudio Rufa Soldá, Eloy Costa, Luiz Miguel, Márcio Patussi e Renato Orlando Tcheker. Obrigado. 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 Amém. 15 votos favoráveis e 2 contrários. Aprovado o projeto de lei com a mensagem rectificativa. Projeto de lei número 0022, 2019. A autoria, mesa diretora, estabelece os índices de revisão anual, geral anual dos vencimentos, gratificações, auxílios, diárias, verbas, proventos, pensões, funções gratificadas, subsídios e demais vantagens e parcelas pecuniares e estipendiais, remuneratórias, indenizatórias, percebidas pelos agentes públicos do Poder Legislativo, de passo fundo, inclusive subsídio dos vereadores e auxílio alimentação e da outras providências. Pareceres coletivo entre a CCJ, CFPC, CCDH. Favorável, relator, vereador Paulo Neckli. Abrimos para a discussão do projeto. Vereadores que queiram se inscrever. Acordo em votação. Acordo em votação. Presidente, é uma questão de ordem. Pode falar, vereador Paulo Neckli. Presidente, como eu fui designado relator desse projeto, eu queria deixar bem claro à comunidade, esse 3.89 é apenas a reposição inflacionária. Os vereadores de Passuano, mais uma vez, não estão recebendo um centavo sequer de aumento. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Vamos lá, então. Aguardo a votação do vereador Aristeu Dallalana, Cláudio Rufa Sodá, João dos Santos, Luiz Miguel, Márcio Patruzzi. Somente o vereador João dos Santos. Aguardo. Encerrada a votação. 14 votos favoráveis, 3 contrários. Aprovado o projeto. Encerrada a hora do dia, passamos então para o orador do grande expediente, vereador Roberto Gabriel Tozon, que foi... Não vai fazer? Não vai fazer? Então está bom. O pessoal registra lá. Então passamos agora para a comunicação de líderes, e a comunicação de vereadores foi transferido para a próxima sessão. Comunicação de líderes, bancada do Solidariedade. Vereador Ronaldo Rosa. Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Paulo Neckles, só para também reforçar, que foi IPCA, o índice que a prefeitura, foi o menor de todos, que foi de 13,89, que é da reposição. É importante sua colocação, deixar bem claro para a população que não houve aumento de salários, sequer uns centavos, porque muitas vezes, especialmente quando é com relação à Câmara de Vereadores, gostam de distorcer as informações. Então é importante deixar bem claro perdas inflacionárias. Me corrija aqui o vereador Marcio Patucci, que foi, e eu quero parabenizar aqui a mesa diretora da Câmara, porque somos poderes distintos, a Câmara poderia, sim, com a sua autonomia, com a sua independência, promover outro índice. Se quisesse dar um aumento, sim, para os funcionários, para os vereadores, a Câmara poderia, tem dotação orçamentária para isso, tem margem para isso, e tem poder para isso. Mas não, a Câmara, mais uma vez, seguiu exatamente o que fez o Poder Executivo e o que foi dado aos servidores públicos municipais também foi dado aos servidores da Câmara e também aos vereadores. Uma reposição apenas, e ainda o índice inflacionário, que foi o que serviu de base, foi o IPCA, que foi o menor de todos, que se pegasse todos os outros índices, vereador Paulo Neck, que estavam todos, deram acima desse. Então o Executivo também, de uma forma preservando os recursos públicos que estão escassos, também acabou oferecendo para os servidores o menor índice que poderia oferecer para não deixar de dar uma reposição salarial. Feito esse esclarecimento, quero falar sobre um assunto que foi tratado no início da sessão, pelo vereador Leandro Rosso, que é acerca da... Mostrou aqui o trabalho da Brigada Militar, a questão da perturbação do sossego público em Passo Fundo, que é sempre um tema recorrente. Quantas vezes a gente vem para essa tribuna falar desse assunto? Eu quero concordar em partes aqui com o vereador Dallalana, quando ele disse que não dá para cobrar dos comerciantes, dos proprietários de estabelecimentos, uma participação maior no controle e também no respeito que se tem, especialmente as pessoas que residem na área central. Eu quero concordar em partes, porque eu acho que sim, muitos comerciantes poderiam dar uma contribuição maior. Nós temos aqui, o vereador Rufa, de sua autoria, uma lei que é para colocar lá no estabelecimento uma placa dizendo que é proibido o consumo de bebidas alcoólicas em via pública. A gente anda nos bares, aí a maioria não colocou, estão desrespeitando a lei. E muito menos respeitando a lei da autoria do vereador Tiaquim, que proíbe beber em via pública. Está todo mundo bebendo em via pública, então. E a Brigada Militar está tentando combater da forma que pode. Então está fazendo muito bem feito esse trabalho. Mas os comerciantes, sim, também têm que ser chamados a atenção, porque eles têm responsabilidade. Não é só pensar no lucro, é pensar também na cidade e nas pessoas de bem. Obrigado, senhor presidente. Passamos a comunicação de líderes para a bancada do PSB. Vereador Gleison. Retorno à tribuna, caro presidente Evandro Meirelles, demais colegas vereadores, e destaco já inicialmente, vereador Paulo Neckle, no último sábado, dia 23 de março, tivemos um encontro regional, aqui em Passo Fundo, e aqui mesmo na nossa Câmara Municipal de Vereadores, do Partido Socialista Brasileiro, nosso PSB, aonde estavam presentes o presidente estadual, Mário Bruk, deputado federal, o Heitor Schuch, deputado estadual da Uciso Oliveira, além do nosso prefeito municipal, Luciano Azevedo, sobre, tratando diversos assuntos, principalmente no que diz respeito a eleições municipais de 2020, colega vereador Pedro Danelli, e também relatando algumas alterações na lei eleitoral para a próxima campanha. Esteve presente também, e fez uso da palavra, sobre as suas ações durante esses anos de mandato, o prefeito municipal, Luciano Azevedo, falando dos seus projetos, das suas demandas, como legislador, de uma cidade polo, da região norte, colega Paulo Neckle, Então, queremos destacar, nesse tempo que nos cabe, do partido PSB, primeiramente, essa comunicação, o encontro que reuniu mais de 60 socialistas, não somente aqui de Passo Fundo, como de toda a nossa região. Queremos também destacar, colegas vereadores, comitiva também, iniciada pelo prefeito Luciano Azevedo, que foram até Brasília, com alguns deputados, alguns colegas vereadores, aqui da nossa casa, no sentido de não deixar passar, mais uma vez, a edição da nossa Jornada Nacional de Literatura, consequentemente, a jornadinha para as crianças. Como todos nós sabemos, para a realização de um grande evento, como é de costume, já da nossa cidade, a Jornada Nacional de Literatura, precisamos de custos, precisamos de verbas. E isso foi tratado nessa comitiva, para que, de fato, aconteça, e temos, sim, notícias importantes e notícias positivas, para que a nossa próxima edição possa acontecer de 30 de setembro, agora, a 4 de outubro, e vai acontecer, vereador Paulo Neck. Então, destacando no Campos 1, da UPF, aonde vários escritores do nosso querido país venham até aqui, destacando também a participação das crianças com as escolas municipais, que também participam de uma maneira muito numerosa, destacando a importância, a influência da leitura desde pequeno, e outras questões ligadas à cultura da nossa cidade. Então, queremos destacar e parabenizar mais uma vez a todo o executivo e membros também aqui da casa. seria isso, senhor presidente. Eu peço a compreensão dos colegas vereadores após a comunicação de Líderes, porque permaneçam no plenário, porque precisamos de quórum para a leitura da pauta. Seguimos, então, com a comunicação de Líderes, bancada do MDB, vereador João Eloy Costa. Senhor presidente, volto aqui nessa tribuna para pegar um gancho que trouxe aqui o nosso amigo vereador Rufo, a respeito daquelas crateras, aqueles buracos que acontecem nos assaltos nas ruas da nossa cidade. É, na região da Grande Vera Cruz, ali, Ipeca, Valinho, Leão 13, ali, tem bastante essa espécie de buraco, que é, detona a tubulação por baixo. Acredito eu, vereador Rufo, que devido ao tempo que foi construído essas tubulações, e agora é uma época de um ano para cá, está tendo bastante esses casos. e digo com certeza, porque eu acompanho e até eu sou um crítico, um crítico construtivo e venho aqui nessa tribuna, quando é para falar negativamente, eu falo, também não não tenho o que me cale se eu estou com razão. Mas o poder público tem feito dentro do possível, aos poucos, conforme pode, porque a vara mágica, ninguém consegue, está fazendo um bom trabalho, aos poucos. Tanto que, hoje de tarde, eu recebi uma ligação onde, na minha região, a ponte que liga o bairro Leão 13 com o bairro Nenegrefe, foi feita toda a tubulação com duas bocas de lobo, e eu recebi, agora há pouco, uma notícia que vão fazer uma calçada do lado, sendo que essa região, esse local, há poucos dias eu estive aqui e falei coisas negativamente. Portanto, dizer que estou confiante que as coisas aos poucos estão saindo e são méritos do poder executivo e nós que fizemos as nossas fiscalizações dentro do possível, conforme a comunidade nos pede. Eu sou um vereador que sou atuante, estou sempre junto com a comunidade, assim como vossas silências. Então, como eu ando junto com a comunidade, é bastante realmente as reclamações e também a gente tem que chegar aqui e dizer também quando está sendo feito. Porque falar positivamente também é bom, porque dá força e ânimo aos funcionários, aquelas pessoas que executam as obras. Um forte abraço e fiquem com Deus. Próxima bancada da comunicação de líderes, PSDB. Vereador João dos Santos. Galo do rádio. Sr. Presidente, mais uma vez retornamos a esta tribuna. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer aos meus colegas que fico muito feliz em poder estar aqui ao lado de vocês e participar de votações importantes. Uma delas é sobre o aumento dos, principalmente, dos funcionários municipais, do Executivo, pessoas que realmente precisam de repor os seus salários e também aqui dos servidores da Câmara de Vereadores. Quero dizer que na segunda votação não votei contra os servidores, que, aliás, merecem ganhar muito mais do que vocês já ganham aqui pelo trabalho que vocês desenvolvem. Vocês fazem um trabalho muito especial e trabalham bastante. Eu só votei contra, não quero também que meus colegas me chamem de oportunista o demagogo, mas votei porque nessa votação estavam junto ali aumento de diárias, reposição, o que dizem reposição? Reposição é um disfarce para o aumento de diárias e também o aumento para nós vereadores. Eu acho que nós já ganhamos um salário relativamente bom e eu acho que não precisamos de aumento. E gostaria de dizer aos amigos também que quero fazer um documento enviar para casa para repassar esse aumento em meu nome para uma entidade para uma entidade carente que precise porque na verdade não é que a gente não precise mas a minha profissão não é vereador hoje eu estou vereador amanhã eu não sei então eu gostaria que os vereadores não levassem a mal não é porque eu vim aqui para justificar o meu voto vereador Paulo Neckler Pedro João eu vim aqui como relator explicar a comunidade e não foi aumento foi reposição foi reposição da inflação apenas essa casa aqui mais um ano vai ficar sem um centavo de aumento para os vereadores e infelizmente nós poderíamos colegas para os nossos servidores dar um aumento maior mas eles sabem também que tem limite eles controlam o orçamento da câmara mas não é aumento não é aumento muito bem vereador não é aquilo que eu falei os vereadores os servidores merecem muito mais do que eles ganham merecem um aumento muito maior do que foi concedido mas infelizmente os vereadores também são aumentados juntos e eu não acho direito e não acho certo então é a minha opinião quero também dizer senhoras vereadores que muito se avançou na educação infantil nos últimos anos em Passo Fundo mas também entendemos que ainda muito pode ser feito essa semana nós fomos procurados por pais de crianças da EMEI Chapeuzinho Vermelho que demonstraram preocupação e nos fizeram um apelo para que fôssemos fazer uma visita em Loco e assim nós fizemos no dia 22 de março nós estivemos juntamente com os meus colegas o Cid o Carlão e o Jonas pessoal do nosso gabinete junto com a nossa assessora e chefe de gabinete Ana fizemos uma visita para a escolinha que necessita de ampliação de reforma por se encontrar em estado bastante precário de espaços e constatamos que o prédio da escola possui apenas uma porta de entrada e de saída há também carência de mais salas de aula pois lá a cozinha e o refeitório é no mesmo espaço então eles usam a cozinha como refeitório e depois ela é transformada em sala de aula outra sala existente é usada como secretaria sala de reuniões almoxerifado tudo na mesma sala existe apenas um banheiro que é utilizado pelas crianças funcionários e professores muitas vezes causando transtornos porque mais de uma criança às vezes precisa de ir fazer as suas necessidades fisiológicas no mesmo horário não sendo possível pois existe apenas um banheiro e isso nos deixou muito preocupados também existe uma crescente demanda de alunos na fila à espera da referida escola e aguardando uma vaga uma vez que o bairro vem crescendo muito a população aumenta a cada dia e assim entendemos ser de urgência a ampliação dessa escola com a construção de novas salas com uma sala de material também berçários a fim de atender a comunidade local então nós solicitamos a efetivação dessa obra a fim de que não pode se comprometer o calendário escolar devido a importância para o desenvolvimento da educação e cidadania de todas as crianças de nossa cidade as professoras elas estão trabalhando muito bem as crianças são muito bem assistidas a escola é muito bem caprichada só que ela é muito pequenininha e nós então solicitamos que a secretaria de educação que o poder executivo municipal possa tomar uma providência se nós vamos trabalhar para isso nem que para isso nós vamos buscar parceria na iniciativa privada porque as crianças merecem um atendimento muito especial de nós não que não esteja sendo feito eu acho que a educação infantil é a menina dos olhos dessa administração mas há muita coisa a ser feita então nós estamos aqui para colaborar e eu peço também o apoio dos nossos pares muito obrigado passamos a palavra para a bancada do DEM comunicação de líderes vereador Rafael Colucci boa tarde presidente boa tarde colega da mesa aos poucos vereadores que se encontram aqui na tribuna também aos pessoas que nos assistem aqui na tribuna através do canal 16 facebook nós acabamos de votar reposição eu concordo com o colega Paulo Neck que e discordo um pouco do colega João de Santos mas é a opinião dele mas como eu estou com a palavra na teoria o senhor falou uma coisa mas na prática o senhor votou contra os servidores o senhor votou contra votou contra votou contra votou contra os servidores na prática uma coisa no discurso outra mas isso é a opinião minha com todo respeito colega João de Santos ano passado nós já tivemos isso aqui com seu colega de partido Matheus Vesp e lá fora nós fomos muito mal interpretados espero que nós não sejamos de novo mas tenho que corrigir na prática o voto foi contra os servidores da casa também porque o nosso aumento é vinculado se nós pudéssemos votar contra com certeza todos os vereadores aqui votariam contra porque já aconteceu isso nessa casa antes colega João de Santos e ficou muito ruim para quem disse que ia devolver e não devolveu então parabéns por vossa excelência que vai doar mas ficou muito ruim aqui dentro tem gente que disse que devolveu e não devolveu e doação o senhor vai ter que devolver para o executivo só estou corrigindo porque se nós pudéssemos todos votar vereador desvinculado nós abriríamos mão e votaríamos só para os servidores mas isso não acontece e não é de agora e as pessoas lá fora tem que ouvir e tem que saber porque senão fica ruim para nós aqui para os colegas que ouvimos e atentamente ao colega Paulo Neck que deu uma explicação clara transparente e de fácil entendimento mas respeito o posicionamento do colega João dos Santos mas tem que dar o meu também para a população porque fica duas coisas aqui e isso já aconteceu no passado então esse é o meu ponto de vista eu já solicito os meus cinco minutos de comunicação importante de liderança e já lhe cedo a parte do vereador com o sentido obrigado vereador todos nós aqui os 21 vereadores nós temos a liberdade meu caro João vereador João de votar sim ou não e essa liberdade é tamanha que nós todos votamos sim ou não e respeitamos os votos dos colegas quanto ao destino do dinheiro que sobra referente aos vencimentos dos vereadores cada um pega no final do mês e dê o destino que ele passar pela cabeça cada um faz o que ele quiser obrigado vereador e cedo a parte colega Luiz Miguel acho que o vereador Colucci falou com muita propriedade porque jamais nós tivéssemos desvinculado abrilhamos mão né mas eu quero dizer que 98 99 nós aqui instituímos foi instituído o décimo terceiro e nós tivemos uma bancada aqui que bateu muito contra e lá no banco era o primeiro que estavam lá para receber que não é o caso aqui da situação que houve hoje a reposição apenas para porque a imprensa está muito ligada nisso aí a reposição os vereadores que não aceitaram outra vez e houve na outra reposição uma situação veja tosa para essa casa aonde saiu várias manchetes em facebook dizendo eu não aceitei o aumento porque lá fora as pessoas estão imaginando que é aumento dos vereadores não é aumento dos vereadores inclusive uma reportagem que saiu no mensório de rádio que nós hoje estaríamos aprovando o nosso aumento e esta esta possível doação e os vereadores que não não vai ser doação vão ter que devolver aos cofres depósito para o executivo não existe doação porque eu fazendo a doação no que eu quero eu também estou fazendo campanha política isso aí vereador Luzio Miguel é só uma explicação para o colega e vou lhe ceder a parte também vereador João Santos já lhe cedo porque isso fica muito constrangedor lá fora porque se nós pudéssemos nós abriríamos mão da reposição também porque essa casa já abriu mão e vem abrindo eu enquanto vereador nunca tive aumento salarial e nem os colegas e já em outra legislatura quantos anos Rufa está congelado 10 anos 8 anos isso está congelado então eu acho que me pareceu um pouco estranho essa mas eu entendo vereador João Santos é o seu posicionamento e aqui nós vamos continuar sempre se respeitando cada um com a sua forma de colocação vereador Paulo Neck obrigado vereador só para dar sequência ao que o nosso colega Luzio Miguel falou conta a história e casualmente eu fazia parte também da legislatura a qual a Luzio se referiu em vereador Luzio Miguel dando sequência ao que a vossa excelência falou que quando o guardinha lá o guarda vigilante lá do banco abriu a porta ele caiu para dentro e no entanto ele votou contra e disse que não queria saber de tal percentual o guarda abriu a porta ele caiu você da parte do colega João Santos vereador Colucci respeito vossa excelência respeito a sua posição respeito a sua fala mas eu torno a dizer a vocês que não votei contra o funcionalismo da câmara municipal não votei contra porque eles merecem ganhar muito mais do que eles ganham porque eles trabalham mais do que nós vereadores muito mais muito mais e gostaria também de dizer ao amigo que não votei porque o Matheus o fez não sabia nem se fez ou não fez mas gostaria de dizer a vocês que se não der para mim fazer o que eu quero fazer com essa reposição minha que retorne para os cofres públicos e que esse dinheiro venha beneficiar a comunidade mas não não é contra os vereadores que eu votei também infelizmente está tudo ligado então eu votei eu votei na minha posição porque aumenta aumenta isso aqui vai aumentar também diárias enfim então eu votei e votei convicto e votaria de novo e se houver outra votação dentro dessa legislatura voto a mesma coisa se eu achar necessário quem sou eu para lhe sugerir alguma coisa mas na próxima reunião vereador João de Santos já que o senhor continua o senhor sugere a desvinculação dos aumentos aí numa próxima reunião aí fica mais transparente e coerente da parte do senhor porque em nenhuma reunião foi sugerido a desvinculação para o aumento dos servidores com nós aí ficaria repito na prática ficou uma coisa na teoria ficou outra colega na teoria o senhor votou contra os servidores também porque é vinculado não vou lhe ceder a parte do vereador falta nove segundos então obrigado sem ressentimentos é só mente a minha humilde opinião continuamos com a comunicação de líderes bancada do PCdoB vereador Alex Necker colegas vereadores eu volto a esta tribuna para tratar de um tema que eu considero que é extremamente importante e que diz respeito à vida de milhares de brasileiros e brasileiras o congresso nacional recebeu há pouco mais de 15 dias o primeiro projeto que trata da reforma da previdência e na sequência na semana passada o governo federal encaminhou o projeto da previdência dos militares que como todos sabem aqui quem acompanha um pouco a tramitação desses projetos sabe que foi uma exigência do congresso nacional o vereador Pedro Danelli que não daria andamento ao projeto primeiro que chegou no congresso enquanto não viesse a proposta da reforma da previdência para os militares a reforma da previdência que vem sendo defendida pelo governo federal tem a máscara vereador Gleison de dizer que é contra privilégios mas até o presente momento tudo que apareceu o vereador Rufa é contra os trabalhadores e principalmente contra aqueles que mais precisam da atenção do governo ou seja que mais precisam do recurso da previdência a reforma apresentada pelo governo federal que trata da questão dos militares ela beneficia a categoria dos militares que já ganha mais em detrimento dos militares que ganham menos e nós temos aqui a obrigação vereador Colucci já falei disso na sessão passada de pautarmos esse debate aqui em Passo Fundo o presidente Fernando Rigon que hoje se encontra em Porto Alegre vereador Meirelles que está presidindo o trabalho já nos disse que fará uma audiência pública convocada e propiciada a partir da Câmara de Vereadores da mesa diretora desta casa legislativa conjuntamente com a OAB subseção de Passo Fundo e também com a Assembleia Legislativa para tratar desse importante debate mas acho que é fundamental que nós vereadores enquanto agentes políticos e representantes da população possamos nos inserir mais nesse debate com a comunidade sexta-feira última passada eu estive presente num ato que reuniu representantes sindicais trabalhadores trabalhadoras um conjunto de lideranças que estão preocupadas com o tema e acho que nós devemos nos aprofundar mais porque essa proposta vereador Iglesias vereador Colucci está em tramitação no Congresso Nacional e isso vai repercutir e muito na vida daqueles que mais precisam principalmente daqueles que precisam da Previdência Social vereador Rufa para ter dignidade passamos a comunicação de líderes para a bancada do PTB declina próxima bancada PP vereador Rufa quero o presidente merece exercício hoje senhor presidente quero priorizar o vereador Colucci pela fala que fez aqui da reposição do salário eu vou comentar da outra legislatura que nós abrimos mãos do nosso aumento e nós era desvinculado e o que aconteceu com o prefeito e o secretário eles botaram junto vinculado com os funcionários se nós não aprovasse os servidores não iam ganhar aumento e daí o que aconteceu tiveram que aprovar amarrado aqui e o secretário hoje ganham mais do que nós porque os secretários estão ali só para bonito porque tu liga não te atende tem uns aí que estão só ganhando dinheiro o secretário de obra tu pode ver que sumiu não acha em lugar nenhum nem mora aqui mora em Marau mesmo então é vergonhoso as situações que acontecem daí o que aconteceu o secretário julgou mais que nós vereador aqui e o prefeito ganhassem os aumentos e nós ficamos sem ganhar nada agora oito anos aqui né vereador Alex é justo é uma reposição e é junto com os funcionários então acho que não tem o porquê a gente não 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 ter aumento mas o conselho da parte caro colega vereador Rufa quero aqui também já que muitos vereadores vieram aí se manifestaram a respeito da votação reposição salarial ou aumento de salário conforme quer que chame votei contrário simplesmente porque eu acho não sou favorável acho que não é o momento tanto que o líder do partido do meu partido Paulo Neck foi favorável e eu fui contrário para te ter uma ideia que a gente não tem cada um vota aquilo que achar certo correto e também quero dizer ao colega João dos Santos que se os funcionários da câmara aqui trabalham mais que os vereadores só que seja trabalham mais que ele porque comigo só se provar que trabalham mais do que eu a minha comunidade sabe e sei que muitos vereadores senhores aqui trabalham muito não trabalham aqui dentro da câmara mas trabalham fora ok obrigado pela parte obrigado eu não sou contra quem votou contra mas prejudica no andamento que nem dos funcionários então a gente é junto né Paulo a gente tem que votar pensando que é junto se não fosse separado porque que não desvincula então os funcionários da prefeitura dos secretários do prefeito eles não aceitavam desvincular não tinha que ser junto e tinha que votar amarrado ali então é uma é uma situação complicada então a gente tem que votar muito obrigado vereador Rufa gostaria de dizer ao vereador Eloy que a partir de agora se ele quiser nós podemos fazer aí uma concorrência de quem trabalha melhor eu acho que eu trabalho bastante não sei se o senhor não acompanho muito o seu trabalho mas eu sei que o senhor trabalha bastante também mas gostaria de dizer mais uma vez afirmar que os funcionários da câmara trabalham sim bem mais do que nós eu acho que assim concedido cinco minutos presidente com a aquecência do vereador na tribuna presidente eu vou participar de uma reunião no sindicato que trata da matéria da previdência social agora às seis horas eu vou pedir licença à câmara e aos colegas para me fazer me ausentar nesse restante da sessão obrigado vereador eu vou deixar então o Luís e o João dos Santos obrigarem bastante quem trabalha mais acho que os 21 vereadores trabalham aqui eu pensava vou fazer uma carreira bater uma linha reta e vocês correr ver quem trabalha mais porque todos os 21 vereadores trabalham aqui nessa câmara eu acho que os funcionários também trabalham cada um na sua função né não sei se eu não gostaria da parte vereador Rufa fica aqui aquela questão para o ano que vem vamos propor a desvinculação então do aumento dos servidores isso com o dos vereadores concordo plenamente e também do lado da prefeitura também tem que ser desvinculado o trabalho vereador Rufa a questão não é fazer uma uma corrida de carreira aqui quem vota mais eu acho que o senhor também está equivocado com a situação o que eu quero dizer é o seguinte os funcionários da câmara com certeza trabalham bastante no setor deles agora o que o vereador João veio aqui dizer que eles trabalham mais do que nós entendeu isso eu não concordo a minha opinião não concorda eu acho que eles trabalham bastante eles têm a função deles agora trabalham mais do que nós não não podemos fazer uma comparação quem trabalha mais se é eu ou é o João eu não estou disputando eu e o João quem trabalha mais eu só estou dizendo o seguinte ele não pode eu acho que eu acho que ele está errado e os funcionários trabalham mais com os vereadores a não ser que seja o vereador eu falei que os 20 o vereador trabalha todos trabalham e o vereador é 24 horas não tem horário com certeza qual é o vereador o vereador o vereador badaco esteve aqui e ele mesmo relatou ficou 30 dias e disse que ele soube agora que um vereador trabalha direto ele está em casa ele tem que estar trabalhando porque tem que estar atendendo as pessoas ele vai em uma festa as pessoas procuram é ou não é é assim a vida do vereador agora dizer e o vereador está sempre preocupado e sempre correndo atrás agora dizer que alguém trabalha mais com o vereador que eu não a gente fez só uma comparação acho que os 21 vereadores trabalham cada um cada um tem uma forma de trabalhar né João cada um tem uma bandeira para defender mas todo mundo trabalha eu acho que todo mundo só que o vereador é 24 horas de trabalho né você cobra uma hora da manhã ligo tu vai atender de repente é um acidente todo mundo trabalha vereador Rufa eu preciso saber quem é que trabalha mais os vereadores ou os funcionários eu estou em dúvida estou em dúvida agora eu acho que todo mundo trabalha no seu setor os funcionários da câmara eu falei da prefeitura nós vereadores não temos horário é uma discussão que não leva nada para lugar nenhum com certeza o que eu falei cada um no seu setor todo mundo trabalha o vereador é 24 horas os funcionários tem as cargas horárias deles mas o vereador é 24 horas e os funcionários tem os horários deles fazerem mas trabalham também não é que não trabalhem né mas seria isso presidente obrigado continuamos com a comunicação de líderes próxima bancada para fazer uso da tribuna bancada do PDT bancada do PDT declina ah não achei que chamei cinco vezes senhores vereadores comunidade que nos acompanham pelo facebook que nos assistem pelo canal 16 da tv câmara colegas vereadores que ainda se mantém no plenário pedro danelli rufa joão dos santos eloi paulo nec a mesa presidida hoje pelo meirelles meu particular amigo professor vereador gleisson coluce segunda-feira temos uma missão importante coluce hoje eu quero entrar quero entrar no assunto e mostrar para a população e para os colegas vereadores e acredito que situação ou oposição vão compactuar do que irei falar agora e a população também tem que saber segunda-feira vai ser o grande expediente do vereador rufa quarta-feira onde nós vamos fazer as explanações melhores e com mais conteúdo presidente me concede os cinco minutos da oposição concedido o vereador Luiz Miguel falo neste momento e quero repercutir a população de Passo Fundo quanto que o município de Passo Fundo gasta com os aluguéis das secretarias e logicamente que existem isso aí já está aberto ao povo através das redes sociais mas o que eu vou falar é apenas o que consta no portal de transparência não foi esse medício aquele me mandou a informação é no portal de transparências do executivo municipal pasme os senhores secretaria de segurança pública ali na avenida brasil 16.650 por mês totalizando 199.800 o ano contrato de 800 mil desta assinatura secretaria de habitação 8 mil reais por mês totalizando um montante de 96 mil reais por ano vamos em frente secretaria de serviços gerais 7.458 um total de 89.498 o almoxurifado central 13 mil metros quadrados num total de 15 mil reais por mês 180 mil reais por ano conselho tutelar Arina Moron 13 mil e 500 por mês totalizando 162 mil por ano vamos em frente a coordenadoria de mulheres idosos juventude e igualdade racial 1.800 por mês e outros aluguéis pequenos 2 mil 3 mil a grande pergunta que se faz pessoal prefeitura gasta mais de 1 mil por ano de aluguéis com esse total que foi empenhado mais de 3 milhões somente para aluguel com este total já lhe concedo a parte com este total será que nós não poderíamos construir uma prefeitura ou anexo a prefeitura já que terreno nós temos com este montante deste valor para agregar todas as secretarias e olha senhores mais de 1 milhão gasto com aluguéis de secretarias todas bem localizadas estou fazendo um pedido de informação ao poder executivo para saber o nome dos proprietários já que no portal de transparência tem apenas um contrato do prefeito diretamente com representantes legais e eu sou curioso e quero saber quem são os proprietários desse imóvel já estou com o meu pedido de informação feito eu vou deixar na minha mesa até segunda-feira quando vou protocolar para que alguns vereadores que quiserem que tiverem a mesma curiosidade minha não somente desse vereador poderão assinar junto porque estou achando um absurdo e a população tem que saber vereadores nós temos que saber primeiro que falava hoje com uma amiga minha uma repórter de uma emissora de rádio passo fundo ela é colocada pela mídia pela grande parte da mídia e também nas coletivas do senhor prefeito municipal do qual repito nada contra a pessoa do prefeito mas nós temos que apontar aquilo que não está correto ou que nós achamos que não está correto então a cidade está bem é uma das cidades boas de se morar de se criar auxílios de fazer empreendimentos mas é um conjunto de situações que poderá levar a nossa classificação melhor ainda eu lhe concedo a parte rapidamente vereador Rufa obrigado e vou aguardar o seu grande expediente que eu quero lhe ajudar eu já estou montando tudo no meu grande expediente é sobre esses aluguéis que não é pouco e vou mostrar claro que tem aluguéis tem que ser pago nos bairros tem os PSF algumas coisas tem que ser pagas mas a grande maioria é mais de 3 mil reais por ano por ano que paga dá para você construir sim o próximo prefeito que esteja cabelo no peito e construa faz toda essa cadeia no lugar só mas vou mostrar tudo na quarta como o senhor falou no meu grande expediente já está tudo montadinho Deus me ajude também vereador Rafael vereador Luiz Miguel concordo com vossa excelência é dinheiro público eu acho que teria dificuldade na hora de empenhar e construir ao mesmo tempo mas está certo temos locais temos espaço vai de um projeto audacioso da prefeitura porque pagar um aluguel exorbitante como está sendo pago eu acho que o dinheiro mais bem empregado seria construir e junto construir também aquela tal clínica veterinária porque aqui tem espaço também e a gente também está aí por causa dos bichinhos muito obrigado vereador Colúcio então essa essa nossa intervenção que nós queria compartilhar com os colegas vereadores da situação da posição porque nós temos que mostrar população quanto que o executivo gasta com aluguéis logicamente que nós moramos em uma cidade que cresce uma cidade universitária de vários empreendimentos com aeroporto que falo de bem eu falo demais mas nós temos um aeroporto com conexão diária a São Paulo teremos outros voos da Gol com conexão com outro aeroporto não de Campinas mas em Guarulhos conexão com o mundo então nós estamos morando em uma cidade boa sim de morar que bom para nós vereadores que moramos em uma cidade que cresce que progride e que nós torcemos que o prefeito vá bem agora não podemos aceitar os abertos passamos a palavra de comunicação de líderes a bancada do PPS vereador Pedro Daniele senhor presidente quero lhe cumprimentar pela condição da sessão essas duas sessões da tarde cumprimentar os colegas vereadores que estão aqui nesta segunda sessão que estamos realizando hoje as pessoas assessores enfim mas eu quero dizer senhor presidente que todo o tempo que eu estou aqui junto com o Eduardo Luiz Miguel é a primeira sessão que eu vejo que depois se volta ao projeto essa toda essa discussão do projeto nunca acho que o projeto na hora tinha que ser discutido na hora mas tudo bem dizer que eu tenho uma gratidão muito grande senhor presidente pelos funcionários da casa eu fui ano passado presidente da casa foi um ano bem difícil para mim eu tive um acidente e houve um ano de eleição e dizer que são um quadro funcionários qualificados eu posso dizer de certeza que a mesa diretora vereador Luiz Miguel e eu como presidente confiei 100% em todas as atitudes e ações dos funcionários dessa casa então isso eu levo para essa minha vida essa gratidão que eu tenho para essa gente independente da situação de cada um mas pela honestidade e capacidade que demonstram ao menos para mim a mesa que estivemos aí dizer também aos colegas vereadores que essa questão de votar a conta gente que não é um aumento da reposição isso aí nós ficamos na presidência do vereador Patucci congelamos foi congelar o salário dos vereadores por dois anos compensação lá no executivo não se congelou o salário como foi dito aqui secretários tiveram a reposição que o prefeito teve e eu pergunto qual era a percussão que deu sempre os vereadores me parece que pagam a conta e não é por aí quero dizer que cada colega tem o direito de votar como quer só que essa questão de devolver recursos isso aí não existe isso aí tem eu tenho exemplo posso pegar aí os anais da casa aí colega na outra leitura que vinha aqui no microfone depois votava quando fazia um tardalhaço porque eu sou correto eu sou isso aquilo ficava quatro cinco meses ali autorizando não num pagamento eu vou ir para o executivo no sexto mês estava recebendo então essa história de pegar e dizer eu vou dar a minha reposição isso não existe mas como diz cada um temos 21 cabeças cada um faz o que bem entende o que gasta vai fazer se botar quanto está favorável enfim mas o que estranhei foi a questão da depois do projeto essa discussão aí senhor presidente só acrescenta os cinco números só mais dois minutos só para concluir concedido vereador Pedro Daniel essa questão do o Luiz Miguel levantou aqui a questão dos aluguéis que o Crufa vai falar na próxima expediente dele dizer senhoras e senhores que estão me assistindo há tempo eu venho também dizendo isso como os colegas levantam essa questão e eu teve vereadores aqui e eu também fiz esse pedido nós temos uma área ali aquela área da CESA ali com 50% do aluguel que você paga hoje você pagaria aquela área ali com certeza o Executivo decretado decretando decretado 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 pega o financiamento no banco deixa em garantia a área comprava aquela área ali ficaria para os futuros prefeitos porque nós temos que pensar senhores vereadores nós temos aqui nossa passagem por aqui mas depois vem outros colegas outros vereadores a vida ela continua é uma caminhada e nessa caminhada que nós passamos nós temos que deixar algo para quem está vindo atrás de nós do João dos Santos nós temos que pensar lá no próximo prefeito os próximos vereadores nós temos que pensar só nessa legislatura então isso é um tema que nos preocupa bastante porque os as dificuldades que o Executivo tem em contratar médico por exemplo lá no meu bairro às vezes a gente é até podemos dizer assim a palavra às vezes xingado porque não tem médico lá no ambulatório porque não tem médico lá no fim para atender as pessoas e eu tenho dito que que uma das saídas seria conter essas despesas de aluguéis e um salário melhor para a classe médica nenhum médico vai trabalhar 44 horas senhoras e senhores aí vai ganhar 14 mil reais 15 mil reais 13 mil reais 12 mil reais o cara leva oito anos para se formar se forma e vai procurar outros caminhos para crescer na vida então tem que ser um salário que incentive o médico a trabalhar se você vai em prefeituras menores que a nossa o valor do salário dos médicos é muito maior pega qualquer prefeitura pequena aí de 2, 3 mil habitantes o salário dos médicos é maior do que o dos nossos aqui outra questão que dá para se trabalhar nessa questão de construir um prédio enfim aqui nós temos do lado aqui o estacionamento poderia se fazer um prédio aí deixar embaixo todo o estacionamento como tem aí faz um prédio financiado tenho certeza que com 40, 50 mil por mês presidente você paga o financiamento faz 3, 4 andares 5 andares aí e traz as secretarias para esse prédio ou até no lugar ali quando o CTG Getúlio Vargas foi desativado o Paulo Nec lembro na época nós até pensávamos que ali poderia ser construído um outro prédio para o executivo mas isso são decisões de gestão de uma administração então por isso que eu disse nós temos que pensar lá na frente nós temos aqui uma passagem a vida vai continuar onde que vem tem eleição todos os 21 não vão estar aqui alguns vão estar outros não vão estar vão vir outros vereadores vai ser outro prefeito que vai administrar essa cidade mas nós temos que deixar o cavalo iniciado para que o próximo prefeito dê continuidade e melhor do que nós fizemos porque esse negócio eu fiz se nós fizemos hoje se nós fizemos a cidade que temos hoje porque lá atrás os prefeitos fizeram o tempo desde o Firmino Duro que era mais difícil a cidade com bastante dificuldade enfim o primeiro prefeito que veio os primeiros que criaram essa cidade que fundaram essa cidade graças a eles que nós estamos aqui então nós temos que olhar para trás quem construiu para nós estarmos aqui nessa casa aqui e sendo vereador dessa cidade obrigado vereador pode usar a palavra obrigado vereador Pedro em 1975 76 foi criado o bloco A o bloco B foi construído o prédio da Câmara de Vereadores porque lá teve o Edu na Zambuja eu acho sim foi no tempo o Edu era na Zambuja construído a prefeitura ele construiu então ele ele tinha uma visão já isso que a vossa excelência acaba de falar pensar no hoje mas já também pensar no amanhã eu estava discutindo com o vereador Luiz Miguel discutindo não trocando uma ideia eu e ele fomos até o prefeito agora não me lembro se foi o DIP ou o Júlio Teixeira era o vereador Luiz Miguel isso que o senhor acabou de falar nós sugerimos que eles fizessem um prédio aqui aqui no estacionamento aqui embaixo para eliminar essa questão dos aluguéis aquilo que você falou faça um financiamento deixe de pagar aluguel e um dia será 100% do município de Passo Fundo obrigado senhor vereador muito obrigado e dizer que nós temos que deixar esse município encaminhado o ano que vem tem eleição o posto perfeito que pegar vai ter que vir ter condições de trabalhar e fazer melhor do que foi feito agora essa é a visão que eu tenho Passo Fundo está crescendo dia a dia nós vamos ter muita dificuldade daqui a dois, três anos quatro anos se nós fizermos um planejamento de crescimento dessa cidade obrigado seguimos então com a comunicação de líderes próxima bancada PSD ausente última bancada de comunicação de líderes PRB ausente temos que ler a pauta ainda convoco nosso primeiro secretário Rafael Colucci para que faça a leitura da pauta pauta em segunda discussão prévia projeto de lei 0023 2017 autoria gabinete do vereador vereador Renato Orlando checker proíbe o uso dos celulares durante as aulas nas escolas públicas da rede municipal de ensino da cidade de Passo Fundo abertes as inscrições para os vereadores que desejam discutir a pauta acordo finalizadas as inscrições encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se no dia 1º de abril do Corrente às 15h em seguida atrago temos informações que Obrigado.